Meus caros amigos, eu sou o Carlos Souza Júnior e sejam muito bem-vindos ao canal da Souza Júnior Soluções e Consultoria. Pra você que já é inscrito, obrigado mais uma vez pela presença. E pra você que está chegando agora, já expresso aqui também meu muito obrigado. E aproveito pra pedir que faça sua inscrição no canal e que ative o sininho de notificação. Porque aqui, nós pregamos o que acreditamos e praticamos o que pregamos. Vinheta na tela! Se as coisas não vão bem, resultados ruins, quebras constantes, perdas significativas e custos nas alturas... Calma! O TPM resolve. Pode acreditar. Se quiser aprender e entender mais sobre a metodologia TPM, não perca a nossa quarta da TPM. Semanalmente, em todas as nossas redes sociais. Continuando nossa trajetória sobre os pilares do TPM, hoje nós vamos falar sobre o pilar Melhoria Específica. A Melhoria Específica abrange todas as atividades que visam maximizar a eficácia global dos equipamentos, processos e plantas, através de uma incondicional eliminação de perdas e da melhoria de performance. Muitos questionam a respeito da diferença entre a Melhoria Específica e as atividades diárias que usualmente já praticam de Melhoria Contínua. Inicialmente, a respeito de Melhoria Específica, é muito importante frisar que, se uma empresa já se encontra em execução de todas as melhorias possíveis durante as rotinas de trabalho e as atividades de pequenos grupos, não é necessário aplicar a Melhoria Específica. Porém, na prática, as melhorias do dia a dia não seguem o mesmo ritmo de modo tão regular quanto seria desejável. Normalmente, os envolvidos reclamam pelo fato de estarem muito ocupados, argumentam que há muitas dificuldades para a execução das melhorias ou até mesmo que não são aplicados investimentos nos recursos necessários. Tudo isso resulta no fato de que problemas complexos permanecem sem solução, dando continuidade a perdas e desperdícios, afastando cada vez mais a possibilidade de melhorias. A seguir, vamos apresentar um procedimento extremamente eficaz que visa romper o ciclo vicioso que bloqueia a implantação com solidez e sustentabilidade de melhorias nos locais de trabalho. Selecionar um tema Formar um time de projeto Registrar o tema Investigar, definir e pôr em prática a melhoria Avaliar os resultados Quando se realiza uma melhoria seguindo este procedimento, podemos chamá-la de Melhoria Específica, a qual se distingue da melhoria contínua realizada de forma genérica diariamente. Suas maiores características são a atribuição de recursos, equipes de projetos que incluem engenharia, manutenção, produção e outros especialistas, e a elaboração de um procedimento de trabalho cuidadosamente planejado e supervisionado. É muito importante que os níveis estratégicos e gerenciais tenham o devido cuidado para não se permitirem absorver de modo exclusivo pela melhoria específica, ao ponto de negligenciar apoio às atividades dos pequenos grupos de melhoria que trabalham a nível das oficinas e chão de fábrica, pois isto traria um efeito extremamente negativo, prejudicando severamente o programa TPM. Assim sendo, é fundamental dar aos envolvidos um sentimento de autoestima, estimulando de modo ativo e efetivo o aspecto da melhoria do programa de manutenção autônoma, aproveitando cuidadosa e atenciosamente suas ideias. Essa postura tende a disseminar por toda a organização um grande clima de energia e entusiasmo. Melhoria específica na prática Antes de iniciar qualquer projeto de melhoria específica, é essencial uma preparação física e mental. Essa preparação pode dar-se da seguinte forma. Compreensão plena da filosofia de melhoria específica. Compreensão plena do significado das perdas e a importância de focar a melhoria da eficiência global. Entender detalhadamente o processo de produção, incluindo seus princípios teóricos básicos. Coletar dados sobre falhas, problemas e perdas e apurar gráficos de sua evolução ao longo do tempo. Tornar bem claras as condições básicas necessárias para assegurar o funcionamento adequado do equipamento, definindo de maneira bem evidente os fatores que prejudicam seu estado mais otimizado. Dominar as técnicas necessárias para analisar e reduzir as falhas e perdas. Realizar observações minuciosas nos locais de trabalho para descobrir o que realmente acontece e identificar as oportunidades de melhoria. Passo a passo para aplicar a melhoria específica A prática demonstra que é muito mais fácil e eficaz a realização das atividades de melhoria em etapas, mantendo o processo visualmente documentado em concordância com os procedimentos estabelecidos. As vantagens dessa abordagem são as seguintes. Cada envolvido pode ver o que realmente está acontecendo, mantendo dessa forma um interesse constante no programa de melhoria específica. Os planos para equipamentos e pessoas são desenvolvidos em separado, mas integrados com os objetivos macros de modo a alcançar a maximização dos resultados. O pilar de melhoria específica pode controlar o programa e supervisionar mais facilmente o progresso. Organizar apresentações e auditorias ao término de cada passo facilita a consolidação do objetivo, gerando ainda mais entusiasmo. Seguem as etapas para o processo de melhoria específico. Etapa 0 – Seleção do tema de melhoria Primeiro, selecionar e registrar o tema Segundo, formar o time de projeto E terceiro, planejar as atividades Etapa 1 – Compreender a situação atual Primeiro, identificar processos gargalos Segundo, medir falhas, defeitos e outras perdas Terceiro, usar valores de referência para estabelecer objetivos Etapa 2 – Descobrir e eliminar a normalidade Primeiro, identificar todas as anormalidades Segundo, restaurar a deterioração e corrigir pequenas anormalidades Terceiro, estabelecer as condições básicas do equipamento Etapa 3 – Analisar as causas Primeiro, estratificar e analisar as perdas Segundo, aplicar ferramentas de análise Terceiro, empregar tecnologia específica Fabricar protótipos, conduzir experimentos Etapa 4 – Planejar as melhorias Primeiro, desenhar propostas de melhoria e preparar planos de ação Segundo, comparar a eficácia e custos das propostas alternativas E compilar orçamentos Terceiro, considerar os riscos e possíveis desvantagens Etapa 5 – Implantar as melhorias Primeiro, realizar o plano de melhoria Ou seja, implantar Segundo, praticar a gestão antecipada Operações de teste e aceitação formal Terceiro, facilitar as instruções para o equipamento melhorado, métodos de operação, etc Etapa 6 – Verificar resultados Primeiro, avaliar os resultados conforme evolui o projeto de melhoria Segundo, verificar se estão alcançando os objetivos E terceiro, caso não alcance, começar de novo na etapa 3 – Análise de causas Etapa 7 – Consolidar resultados Primeiro, definir padrões de controle para sustentar os resultados Segundo, formular padrões de trabalho e manuais Terceiro, retroalimentar informações de prevenção de manutenção O equipamento é restaurado para sua condição ideal Os fatores de perda de produtividade do equipamento, fatores causais, são determinados e eliminados A aprendizagem que ocorre durante a restauração e eliminação da perda Definição de condição de equipamento ideal que será mantido e melhorado através da vida útil do equipamento Um dos primeiros passos críticos na melhoria específica é a restauração do equipamento Tendo em vista que a atividade de manter as condições básicas do equipamento Atualmente é uma prática de manutenção negligenciada na maioria das empresas Quanto mais tempo as equipes de manutenção dedicam lidando com avarias por perda de capacidade Tentando manter o equipamento funcionando corretamente Várias tarefas básicas como limpeza, lubrificação, ajuste e aperto são deixadas de lado Para eliminar a falha do equipamento, os defeitos escondidos devem ser expostos e também eliminados Neste contexto, é muito importante adotar os seguintes passos Expor os defeitos ocultos Interromper deliberadamente a operação do equipamento antes da avaria Resolver os defeitos menores prontamente Uma das mais altas prioridades de melhoria contínua é a eliminação de defeitos menores É importante perceber que a melhoria geral vem como um acúmulo de melhorias destinadas A eliminar pequenos defeitos, mesmo sendo em grandes unidades de equipamentos ou linhas De produção em grande escala Assim, as fábricas devem fazer dos defeitos leves o seu foco principal em vez de ignorá-los Defeitos menores ou ocultos podem ter origem em vários fatores causais Tais como razões físicas, contaminação, ou seja, poeira, sujidade, fugas, químicas, etc Não visível para o operador Excesso de segurança Equipamento não projetado para facilitar a inspeção E razões do operador Importância de defeitos visíveis não compreendidos Defeitos visíveis não reconhecidos Em relação ao que envolve melhoria sistemática As empresas tendem a diferir em algumas abordagens Entretanto, todas incorporam praticamente os mesmos elementos básicos, ou seja, planejamento, implementação e verificação dos resultados A melhoria específica inclui todas as atividades voltadas para a maximização da eficiência total de equipamentos, processos e plantas Por meio da eliminação incondicional de perdas e melhoria do desempenho Devemos considerar como elemento-chave do pilar de melhoria específica O estabelecimento das condições básicas, restauração de equipamento O cumprimento das condições de uso, a reversão da deterioração A eliminação das condições ambientais que condicionam a aceleração Na próxima postagem, falaremos sobre o pilar Manutenção Planejada Até lá, meus amigos! Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem o vídeo, comentem o que acharam e coloquem suas sugestões E não esqueça de seguir nossas redes sociais e visitar nosso blog Clicando nesse link que estará disponível na descrição do vídeo Ou apontando o seu celular para esse QR Code Porque nós somos sua verdadeira solução Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!